Essa é a sua chance de começar o ano 2023 com um Mustang exclusivo. É só clicar no link da descrição e participar. Não, antes de começar esse vídeo, dá um look em como tá ficando toda a tração traseira do nosso Golf MK3. Rapaziada, tá ficando zero, hein, Fiore? Tá ficando zero de novo. Ó, tamo metendo o H7 desengraxante aqui, galera, pra dar um talento. Pra gente montar o bagulho tudo no capricho. Meu, na parte de alumínio aqui, olha aí, como é que fica, ó. Não, tá ficando novinho, vai ficar lindo isso aqui montado, mano. Bom, é com essa imagem que a gente começa mais um vídeo. Fala mesmo, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Mais um vídeo da novela diária do meu canal. Esse canal que a gente tá fazendo vários Project Cars da hora. E cada vez mais tende a melhorar. Rapaziada, seguinte. Quem acompanha meu canal diariamente sabe que a gente já há 5, 6 anos faz uns bagulho louco. Uma das paradas mais loucas que a gente fez foi fazer um 4x4 no MK3. E no episódio passado, pra quem acompanha diariamente aqui, viu que a gente já finalizou o fechamento. A gente, né, pra quem é novo, a gente teve que cortar isso aqui tudo inteiro, rapaziada. Pra colocar, conseguir adaptar um... Como é que eu posso dizer pra vocês? Um 4x4 nesse Golf antigo, né, que é o Golf MK3. E a gente teve que cortar inteiro ali. Então a gente teve que bolar, galera, um fechamento pra ele. E, na verdade, que ficou melhor do que eu imaginava, viu, rapaziada, esse fechamento. E, bom, a gente já pintou inteiro. Agora é só esperar secar. Vocês viram ali que o Fiore, ele tá limpando lá o Haldix. E a gente mandou pintar as outras peças na eletrostática. Então, mano, vocês imaginam o que vai vir aqui na hora que a gente for montar. Tudo bonitinho, pintadinho, zeradinho. Vai ficar muito legal. E é assim que ficou a parte de trás. O único mic que eu dei foi aqui, que eu encostei a pistola. A gente vai ter que dar um retoquezinho. A parte de dentro vocês já viram, vocês já conhecem. Então vamos fazer o seguinte. Estamos indo embora, que está em final de expediente aqui. Amanhã a gente vai vir, vai desenfapelar tudo. Vamos ver como que ficou a pintura do carro no geral. E vamos começar a montagem aqui do Haldix. E vocês vão dar nota pra gente no fim desse vídeo aqui. Se ficou um trampinho legal ou se não ficou um trampinho legal, fechou? Aliás, se você já assiste todos os dias o meu canal aqui, mano. Mesmo que você assista pela TV, você consegue dar o like. Aperta o botão pra cima aí, vai aparecer as opções. Deixa seu like. Você que assiste pelo celular, deixa seu like também. Deixa seu comentário pra fortalecer cada dia mais a nossa novelinha. E vamos que vamos que em breve estamos indo buscar o projeto de fim de ano. Que de verdade, eu espero surpreender muito vocês, rapaziada. Bora, que amanhã a gente volta. E vamos ver se a gente consegue finalizar esse rolê. Se os caras já tiveram pintado na eletrostática pra gente. Bom, molecada. Seguinte, as peças não ficaram prontas. Mas a gente já vai desenpapelar aqui pra gente ver como que ficou o nosso trampo. Não precisa mais de nada, né tio? A gente não vai pintar mais nada aqui. Acabou, né? Então vai, desenpapela aí. Enquanto você vai desenpapelando aí, vou mostrar pra galera como que ficou o Haldex, mano. No talento que o Fiore deu, velho. Olha isso como ficou zerado, rapaziada. Mano, impressionante o tanto que o bagulho ficou novo, ó. Olha isso. Na hora que montar isso aqui, mano. É aquela peça de trás aqui que segura o Haldex, ela tá pintando, tá ligado? Então não tem como a gente montar agora. Mas na hora que montar isso aqui, meus amigos, vai ficar muito bonito ali embaixo. É, vamos ver aqui agora onde a gente papelou, você vai dar muita diferença, deu uma diferencinha. Parece que ficou com bronze de caminhoneiro. Ficou, porque não, pra porquê, você lembra que eu prontei? Porque vocês falaram que ia dar só um chapéuzinho. No chapéuzinho você pintou tudo. É. Porque se você desse um chapéuzinho, não ia chegar até ali, ó, entendeu? Não, mas tá bom. Mas depois nós arrumamos. É, depois nós arrumamos também, isso aí depois, tá? Olha o bronze, vou mostrar pra vocês o bronze do caminhoneiro aqui, galera. O bronze do caminhoneiro. Não, o empapelamento do cardíaco ficou monstro, mano. O palamento do cardíaco falar pra vocês. Foi monstro, monstro, monstro. Aqui, galera, ó. Mas tio, às vezes você dá uma limpadinha, passar um... Tinner, tirar aqui. É, nem... É que na verdade o certo era tirar aqui e pintar a limpa. É, aí foi o juvenil, né? Também, vamos falar a verdade. É. Ah, mas não é nem pra ver, mano. Aqui passou um thinnerzinho, passou uma massinha pra polir aqui, já é igual, os dois já era. Vai ficar top. Aqui o empapeleiro que só ficou essa coisa. Não, ficou, mano, de verdade mesmo, ficou perfeito pra mim, velho. Ficou muito bom. Nossa, mano, isso tá sendo satisfatório, galera. Isso tá sendo a parte mais satisfatória de todas. É tipo abrir um presente. É tipo abrir um presente, mano. É tipo abrir um presente. Nossa, tio, de verdade, mano, esse trampo que a gente fez aí, ó. Todo mundo tá de parabéns, velho. Olha. Meus amigos, que traseira louca que ficou, velho. A gente pode perceber os mizinhos que eu dei, né? Por exemplo, tem mais, como é que fala? Verniz aqui do que no meio, tá ligado? Ah, tio, mas depois de montadinhos que o carpinho aqui... É, o carpinho vai ficar por cima, mas aqueles mi que a gente vai pegando depois, quando a gente for pintar outras coisas, a gente presta mais atenção, entendeu, rapaziada? É, felizmente que foi só uma poeirinha que pegou mais. Mas isso não vai ser, hein? Mas tio, imaginou a gente desenrolar um trampo, você vê esse aqui, aqui dentro? Nunca, mano, dentro da sede, jamais. Tipo, não esperar depender dos outros, tá ligado? A gente pode fazer o bagulho. Não, mano, olha isso, galera. De verdade, tô satisfeito com esse trampo, velho. Ó, top, velho. E acredito que a galera que acompanha esse projeto aqui também, eles vão estar satisfeitos com esse vídeo, velho. Já ficou legal. Se você tá satisfeito com esse vídeo, aquele comentário, aquele like pra nós, likezinho do projeto, que acho que esse projeto aqui merece. Se tiver na TV, você consegue dar like. Se você for zica mesmo, ele vai no celular e vai comentar ainda. Tá na TV, vai pro celular só pra comentar, entendeu, rapaziada? Não, ficou bom demais, mano. E a recuperação aqui ainda, então, hein? Ó. É, aqui embaixo a gente podia ter melhorado só a questão do acabamento, né? Porque... O que que acontece? Da próxima vez... Não, não, não. Isso aqui foi... Eu falei mesmo que ia deixar isso aqui desse jeito aqui pra mostrar que foi a gente que fez, tá ligado? Mas se dedicasse mesmo, dava pra deixar original. Fazer igual você falou, passar a massinha, lixar, aí dar o fundo, aí dava. Não, mano, olha esse painel traseiro, olha tudo, esquece. Mudou demais o carro. Ó, agora sim vai terminar de dar o acabamento, galera, ó. Colocou a borrachinha aqui, tio? A borrachinha da... Vamos ver se ela vai encaixar na solda que você pegou. Olha, ó. Você deve estar me ofendendo já. Fica a soldinha dele pro filé, mano. Vai encaixar perfeito, vai ver? Aí, ó. Bota a fechadura depois aí, ó. E aí, ó. Vamos ver se fechadura... Vamos botar a fechadura também? Vamos. Pegar a fechadura já pra nós já colocar, deixar bonitinho isso aqui. Não, eu tô louco pra ver. Na hora que for montar embaixo, mano. Na hora que montar embaixo. As peças tudo pintadas. Mano, vocês vão ver o que vai virar isso aí, rapaziada. Já tá limpinho aqui, ó. Olha que coisa linda aqui, parecendo um novo, mano. Aqui, ó. Eu já mostrei já. Ah, já mostrou? Você não comecei do vídeo. Nossa, top, mano. Nossa, vai ficar perfeito, velho. Nossa. E aí, ainda falta a gente terminar o... A roqueira, viu? É. Ainda falta terminar a roqueira. Que cor que vai ser a roqueira, patrão? Nossa, imagina aquilo ali pintadinho de branco assim, ó. Tudo branco ali. Branco ou preto? Ah, branco. Eu sou branco. Branco. Você é branco. Você viu, ó. É assim. Eu guardei isso aqui na porta, aí, ó. Vê se tá na porta. Aí, ó. Agora sim ficou massa, mano. O Carletinho já passou aqui um thinnerzinho, galera. Olha, já praticamente... É, mas dá pra melhorar mais ainda. Praticamente igualou as cores aqui de cima. Se vocês perceberem aqui, ó. Aqui onde foi, a gente pintou, tá ligado? Não, mas tio, pra mim... Não, mas... Esquece. Se eu passar mais um... Mais uma camada ali. Isso. Não, não. Dá pra melhorar ali de boa. Ó, damos uma restauradinha na... Na... Na fechadura também. Colocamos aqui o... A borrachinha. E, gente, fala a verdade. Quem fala que isso aqui foi restaurado aqui atrás, ó. Tudo... Tava tudo podre. Vocês se lembram, mano. Quem assistiu aos vídeos passados, a gente restaurando esse bagulho aqui. Tava tudo podre. Viu tudo batido, feio, riscado. Aqui tava tudo riscado, mano. Olha que coisa linda que tá ficando. Verdade. Você tá maluco, tio. Coisa mais linda do mundo. Aqui atrás também. Nossa. De verdade. Eu tô... Galera, eu já falei várias vezes nesse vídeo aqui, mas eu tô muito satisfeito com esse trânsito que a gente fez. Olhando isso aqui, não dá vontade. Pega todas as lasanhas que tem e arrumar. Mas é, você não vai fazer algo a partir de agora. Dá o talento, dá o trato, é. Fazer o bagulho, você fica míssil, mano. Enquanto tiver uma pessoa assistindo a gente, já vai tá fazendo isso aqui, mano. Eu gosto de pegar esse 3, 3 pro implanteiro. Não, não, tio. Galera, dá a nota pra nós aí, vai. Dá a nota pra nós aí, vai. Que coisa linda, mano. Bom, chega de falar disso aqui. Agora vamos esperar chegar as peças, vamos montar por baixo. E aí vocês dão outra nota pra nós. Nossa, rapaziada. Esse bagulho vai ficar sinistro de bonito, mano. Vamos desembarar tudo aqui agora. Que esse episódiozinho vai ser muito da hora, mano. Por quê? Porque agora vocês vão ver. Nossa, tio, eu vou falar pra você. Pinte e pintar dessa parte de trás do Haldex aqui, vai fazer toda a diferença também, hein. Vai. Hã? Vai. Ah, ele não fez texturizado. Mas ele não tá do outro lado, vem. Esse tá do outro lado. Ah, não. Ele tá... Não. Ah, ele foi... Não, foi texturizado sim, mas foi tipo um texturizado fosco. Não, tá bom. Não vai ficar feio não, vai ficar legal. Vai ficar legal, mas... Era pra fazer aquele bem pipocado assim mesmo, sabe, rapaziada? Tipo um bate-pedra. Ó, esse aqui é o semibrilho. Nossa, gente do céu. Vocês não tão ligado. Meus amigos, dá uma olhada nesse aqui, galera. Olha como ficou muito lindo tudo pintado, rapaziada. As barras. O suporte da suspensão. Mais pra frente eu vou fazer outro, né. Aqui a parte de trás do Haldex, que ele era da cor de alumínio, agora ficou preto. O Haldex limpinho. A caixa de bateria. Vai dentro do carro. O tampão também. Mano, de verdade. Na hora que a gente montar esse aqui, eu acho que vocês vão se surpreender, mano. Vocês vão gostar demais. Então, bora começar o trampo, né. Primeiro passo é prender as coisas fixas no carro. Prender a parte do Haldex. Erguei o Haldex. E vamos que vamos que vocês vão acompanhar aí. Rapaziada, esse é o momento que eu tanto esperei, velho. Foi, essa cena aqui foi a cena que me motivou a fazer esse carro, tá ligado? E é tipo, quando eu vi um 4x4 por baixo, olhando por baixo assim. Bem bonitão, bem acabado, tudo pintadinho. Acho que agora é a parte mais satisfatória. Não, é a parte mais satisfatória de todas, certeza, mano. Tio, ó, última visão sem nada. Na hora que vocês verem isso aqui com o Haldex, vocês vão me falar, mano. O Haldex limpinho, as peças pretas montadas. Vai ficar bonito. Vamos lá, então. Vamos que vocês acompanham a gente aí, rapaziada. Vamos primeiro, vamos montar. Colocar o Haldex em cima da mesa aqui. Agora, o que a gente tem que fazer? A gente tem que colocar essa parte de trás aqui, ó. Essa parte de trás aqui que é o quadro onde fixa ele, tá ligado? Olha como ficou bonito, mano. Acertei fazer por aí, tem? Exatamente. Hum? Exatamente. Tchau, tchau. Dá uma olhada, rapaziada. Olha como já mudou a cara da parte de trás da tração, galera. Pintei aqui, pintamos os parafusos de pratinha. Ó. Ficou com outra cara já, hein? Dá uma limpadinha aqui também. Oi, tiozão. Olha que coisa linda, mano. Tô querendo colocar essa tampa aí, já que vai ficar a tampa preta, que esse bagulho preto ali vai ficar bonito, né? É, se tem um problema, na verdade, tudo isso aí vai ficar escondido pelo tanque, né? Ah, mas a gente tá vendo agora o desmontado tá bonito. É, o caprichinho de vontade de montar um bagulho bonito, né? Ah, mas mesmo assim, com o tanque ali em alumínio, tio, com todas as peças novinhas, é, com todas as peças novinhas. Não, mas só o reels e a foto já vai valer a pena, já, mano. Olha isso aqui, rapaziada. Agora sim, né, tá chamando, podemos chamar isso aqui de projeto mesmo, rapaziada. Agora sim. Bom, vamos continuar ainda, aqui tem suspensão, tem os braços, tem muita coisa pra montar ainda. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Rapaziada do céu, eu vou tentar mostrar as melhores, as melhores imagens possíveis do que eu tô olhando aqui. E eu acredito que vocês que estão assistindo aí, mano, vão estar bem felizes, bem satisfeitos também com o que vocês vão ver. E o Carlitos foi, acabou de ir embora, tava me ajudando aqui até agora, foi assistir os jogos da Copa. Não curto muito futebol, não sou muito chegado, então fiquei aqui trampando, tá ligado? Cara, vocês vão concordar comigo, vai dar dó de sair com esse carro na rua, vai dar dó de pegar uma chuva. Olha isso, rapaziada. Cara, olha como ficou linda a montagem disso aqui tudo, galera. Fala se não dá dó de pegar uma chuvinha. Olha que coisa linda que ficou, rapaziada. Meu Deus do céu, mano. Olha, olha por aqui. As pecinhas todas pretas. As únicas coisas que a gente ainda vai dar um talento é nesse parafuso aqui, ó. Nesse parafuso aqui e nesse aqui que a gente tem que arrumar o desse pra cá, entendeu? Esse aqui tá gambiarra. A gente não tem, o parafuso original é esse que dá certinho. Então a gente tem que arrumar ele e vamos dar um talento na ponta dele também. Agora o resto a gente tudo arrumou, ó. Os parafusinhos a gente pintou de prata, tá ligado? Aqui a gente pintou na eletrostática, que era prata também. Pô, fala a verdade, rapaziada. Ficou muito legal, não ficou? De verdade mesmo que pra mim, cara, eu tô tipo de coração mesmo. Eu tô falando com o fundo da minha alma, mano. Eu tô muito satisfeito com o que eu tô vendo. Eu tô muito satisfeito com esse projeto. Tô muito feliz de imaginar que, sei lá, um ano, um ano e pouco atrás, não lembro quanto tempo faz que a gente montou esse carro aqui. Cara, esse aqui era um Golf, um Golfão normal, tá ligado? E agora tá assim, mano. Literalmente um 4x4. Muito, mas muito bem feito mesmo. Muito bem acabado. No melhor que a gente poderia fazer, entendeu? E, pô, gostei demais, mano. Gostei demais. Vou lançar uma foto, mano, obviamente. É isso aí. Agora vamos fazer o seguinte. Vamos montar. Eu deixo a caixa de bateria dentro e vamos montar a tampa pra gente ver como é que vai ficar. Com a tampa preta, a parte de dentro. Nossa, mano. Eu não canso de mostrar isso aqui, velho. Que coisa linda que ficou. É, aqui a gente vai ter que dar um talentinho também depois. Passar um desenganchante, uma tintinha. Que aqui é bem com uma cola que tem aqui, tá ligado? Vou fazer isso já já. Bom, na real que a caixa de bateria eu não vou fixar ela agora porque ela vai ter que ir por cima do carpe. Tá ligado, rapaziada? Então, agora vai ter que ir por cima do carpe. A gente não vai fixar ela agora, mas dá pra gente já ter uma noção, uma ideia de como ela vai ficar. É, a real é que na verdade eu não sei nem se o carpe vem aqui atrás, rapaziada. E também se o carpe não vem até aqui atrás, eu também não vou fazer questão não, viu? Falar bem a verdade pra vocês. Tô achando que eu vou largar assim mesmo. De repente só dar mais uma tchuteada de verniz mais bonitinho porque a gente deu uma mancadinha aqui. Ou não, não sei. Depois a gente volta, na hora que a gente tiver tudo montadinho. Mas ó, a caixa de bateria ela ficaria aqui. Certo? Ficaria aqui a bateria. E o tampão traseiro preto. Deixa eu pegar o tampão traseiro preto pra mostrar pra vocês como é que ele vai ficar no lugar dele aqui. Ah, eu acho que acertamos no tampão preto, hein galera? Eu acho que acertamos, acho que ficou bem legal o contraste assim, tipo, não ficou tudo brancão, tá ligado? Ah, eu de verdade mesmo que eu gostei muito do tampão preto. Tirando que tem esse detalhezinho aqui, né? Que a gente teve que fazer aquele enxertinho. Mas, ô louco, velho, olha aí. Coisa linda que ficou, galera. Gostei bastante do tampão preto. E mano, é isso aí. Não tem mais muito o que mostrar pra vocês. Na minha opinião, eu acho que esse projeto, não só esse projeto, mas o projeto e o canal, tá evoluindo muito nesses últimos tempos. E eu posso dizer pra vocês que estão assistindo esse vídeo aqui agora, que pro fim do ano você pode esperar uma evolução três vezes maior no tipo de conteúdo. Vocês vão entender o que eu tô falando pra vocês. Eu tô com uma ideia na cabeça aqui, cabulosa. E vamos lá, só mais uma olhadinha aqui por dentro. Por baixo. E é isso aí, mano. O projeto é praticamente finalizado. Parte de baixo tudo montado. Agora só ouvir fora das câmeras, eu vim revisando, aperto e tudo mais, né? Os parafusos, algum que tá faltando, outro não. E já era, mano. Vai tá filé. Fechou, rapaziada? Até o próximo vídeo. Espero que vocês estejam bem ansiosos pros próximos vídeos. Falou pra vocês, rapaziada. Fui!